Tempos de distanciamento social podem ser frustrantes. Saiba que você não está só. Apesar desse clima, você vai conseguir passar por isso. O importante é aprender o que fazer com o seu tempo e também como dar sentido a ele. Em casa, em conexão, crie jeitos novos e diferentes de conversar. Ofereça apoio. Suas palavras podem fazer a diferença. Tamo junto. Tchau.